Oiê! Se você quer trabalhar em casa, pela internet e ter uma boa renda, ou se já é afiliado e quer aumentar os seus ganhos, então este vídeo é pra você. Você deve estar pensando... Ai, Eliana, que papo de vendedor! Ah, meu Deus! Não é? Acredite! Veja o vídeo até o final pra conferir. Este é o vídeo mais importante que você vai ver. Vai mudar a sua vida com certeza, assim como mudou a minha. Depois de um tempo aplicando o que você aprendeu nesse treinamento, você vai dizer ainda bem que a Eliana Gonçalves me ajudou a conhecer o Fórmula Negócio Online. Eu sei que você vai dizer isso, tenho certeza. A pedidos, hoje eu vou te mostrar o treinamento Fórmula Negócio Online por dentro. Eu vou colocar o meu login e senha e te mostrar o curso como um aluno já cadastrado. Então, bora pra tela do meu computador. Com esse login e senha que você acabou de receber, você entra aqui, colocando o e-mail e colocando a senha. E clica em entrar. Você vai direto pra essa página aqui, que é a primeira aula, ó. Comece por aqui. Você clica e começa a sua aula. Olha, ele é um excelente professor. A gente entende tudo. Não tem dúvida. Ainda se tem alguma dúvida, ainda existe o suporte, tá? Olha, como funciona o suporte de dúvidas. Você pode tirar dúvidas. Mas lembre-se que você não precisa começar do módulo 1 e ir até o final. Por isso que o meu bônus vai te ajudar a você saber quais os módulos que você tem que fazer no início. Então, o módulo, o início da sua jornada, empreendedorismo digital, é importante. Então, a primeira aula, a segunda, a terceira. Então, esse é o módulo introdutório. No módulo 1, é o alinhamento mental e visão geral. Você vai entender o negócio online. Então, essas são informações conceituais. Ainda não é o passo a passo para você, clique a clique, para você começar a iniciar o seu negócio online. Aqui é para você aprender o conceito disso tudo, para que você possa aplicar, né? Agora, aqui no módulo 2, os primeiros passos para o sucesso, realmente você vai começar as aulas práticas, né? Então, eu aconselho que você veja o módulo 1 todo, para você entender o conceito geral do seu negócio, né? Agora, aqui no módulo 2, tem os primeiros passos, como você ser afiliado, o que é ser um afiliado, né? Como vender na internet, como afiliado. Então, tem todos esses processos importantes aqui para você. Como você vai configurar, onde que tem os produtos para se afiliar, né? Então, esse aqui é importante. No módulo 3, você tem a pesquisa e validação de mercado. Muito importante, ou seja, você está começando do zero, você não sabe nem que mercado você quer trabalhar, né? Então, esse módulo vai te ensinar a escolher um nicho de mercado que seja lucrativo e que você tenha afinidade. Muito importante. O módulo 4, você vai criar a sua estrutura de negócio. Aqui, você já começa a tomar algumas decisões. Se você não tem dinheiro para você investir em anúncios, em campanhas, então, você vai trabalhar com o que a gente chama de tráfego orgânico, vai vender através do seu trabalho, para que esse seu trabalho atraia pessoas, para que você possa vender para elas. Elas compram automaticamente. Se você não tem dinheiro para investir, você vai usar. Então, aí você vai trabalhar com sites, você vai trabalhar com o YouTube. Aqui ele ensina tudo como você criar seu site passo a passo, como comprar um domínio. Você não sabe nada sobre isso? Não tem problema. Clique a clique. Você vai ver a videoaula e copia. Faz igual. Aqui no módulo 5, nós estamos falando dos pilares do seu negócio online. Então, você não tem dinheiro para investir, você faz desse jeito. Aí, o módulo 6, você vai trabalhar com e-mail marketing. Vai explicar tudo sobre e-mail marketing aqui nesse módulo. E aqui tem um módulo de e-mail marketing gratuito, ou seja, empresa que você vai poder usar sem pagar mensalmente. As estratégias, ó, módulo 7, estratégias de e-mail marketing. É muito importante. E-mail marketing para marketing digital, para quem quer vender pela internet, é fundamental. No módulo 8, nós temos o método fórmula negócio online afiliados. Então, se você vai trabalhar com tráfego orgânico, você vai no módulo 9 aprender sobre YouTube. Você pode fazer vídeos aparecendo ou sem aparecer. Ele ensina tudo aqui. Completo. Viu? E no final desse vídeo, eu tenho uma novidade. E você vai conhecer os meus 10 bônus prêmios, que você vai ganhar adquirindo treinamento. Que você perguntasse tem, eu vou dizer tem. Sempre tem. Tem tudo aqui. Então, aqui é um outro curso, só sobre o YouTube, dentro desse treinamento. Cada módulo é um curso. Aí, no módulo 10, nós temos o Instagram. Outro curso completo sobre Instagram. Como vender no Instagram. Como você criar stories. Como você otimizar. Conteúdo. O que você vai criar no conteúdo. O que você vai fazer no feed. Lembrando que começando o seu treinamento, depende do módulo que você vai fazer. Você vai entender direitinho os meus bônus que eu explico. Se você não tem dinheiro para investir, é de um jeito. Se você tem dinheiro para anunciar, você pode começar a vender até no mesmo dia. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou pular alguns módulos e falar sobre os principais. Aí você tem analisando os resultados. Aí você tem maximizando os resultados. O módulo 16, criação e vendas de produtos digitais. Aqui você vai virar um produtor. Você vai criar produtos digitais. Deixar que os afiliados vendam. Se você quiser, você pode começar por aqui. O módulo introdutório é importante você saber. Para você entender a estrutura toda do marketing digital. E de marketing de afiliados. Depois você pode vir aqui direto. Se você quiser ser produtor. E deixar que os afiliados vendam para você. O método de vendas rápidas já é. Para quem tem dinheiro para investir e quer vender. No mesmo dia ou em 24 horas você começa a vender. Aqui começam os bônus. Aí quando você pensa que acabou. Começam os bônus. Aqui você vai falar. Ah, mas o bônus eu vou fazer só lá na frente. Depende. Depende do objetivo que você tem. Por isso que os primeiros módulos. São importantes para você entender marketing de afiliado. Para você escolher o seu objetivo. Quando você escolheu o seu objetivo. Tem bônus aqui que você vai usar logo no início. Por isso que o meu bônus de explicar como usar o treinamento FMO. FMO, que a gente chama carinhosamente do Fórmula Negócio Online de FMO. Vai te ajudar bastante, meu bônus. Aqui já é tráfego pago. Google Ads. Anúncio no Google. Isso aqui vai ser bom para você. Com vendas rápidas. Aqui, como anunciar no Face Ads. O Face Ads você anuncia no Instagram e no Facebook. Gravações de aulas ao vivo. Você vai aprender. Como fazer sua primeira venda. Esse módulo é super importante para te ajudar a fazer venda rápida. Marketing digital para o Instagram. Outra coisa importante. Enfim, é muita coisa boa. Ensina até a você legalizar a sua empresa. É tudo mesmo. Realmente você vai ter suporte completo. E você vai usando os módulos conforme você vai precisando. E agora vamos ver os meus bônus. Aqui no meu site, no meu blog, eu tenho os meus bônus premium que você pode aproveitar. Você está adquirindo o Fórmula Negócio Online. Então você tem no bônus 1 justamente como usar o Fórmula Negócio Online. Vai te ajudar muito. Ou seja, quem já fez o curso todo pode te ajudar para você saber o que você precisa fazer primeiro. Não precisa fazer tudo de uma vez. Ah, eu só vou poder começar a ganhar dinheiro depois que fizer tudo. Não. Entendeu? Essas são as sacadas. Eu vou ajudar você. Bônus 2. Duas reuniões de mentoria comigo. Tem que aproveitar porque isso logo vai acabar. Eu não vou ter tempo para ajudar as pessoas. Essa mentoria são duas reuniões online. De uma hora que você pode citar com dúvidas no seu negócio. Você pode conversar comigo. Bônus 3. Esse mini curso aqui, você vai aprender o que é dropshipping, que é um modelo de negócio que você vende sem precisar ter estoque, sem precisar ter loja física, sem pagar loja online. Você vai ter... é um curso para você aprender a vender online em loja sem pagar nada. Sem pagar loja, sem pagar estoque, sem ter o produto. Você vai aprender tudo isso. A aula 1 são as plataformas que você vai criar a sua loja sem pagar nada. A aula 2 é a videoaula de como anunciar no mercado livre. Então, se você tem uma loja online, você pode anunciar no mercado livre esses produtos que você tem na sua loja. A aula 3, você vai aprender a criar títulos e anúncios incríveis para o mercado livre. A aula 4, você vai aprender como é que você consegue produtos sem pagar, sem ter estoque. E como você consegue fazer com que o próprio dono do produto entregue para você. Esse bônus é muito bom. Bônus 4, isso aqui é o livro que eu vendo, tá? Eu vendo no meu site e em outros lugares. Estou te dando de presente também. Bônus 5, é um grupo fechado no Facebook para profissionais da área de marketing digital e afiliados. Para vocês trocarem experiências, para você falar com outras pessoas. Bônus 6, videoaula como fazer posts no Instagram e Facebook. Bônus 7, é um artigo científico que foi publicado na revista da USP, da influência estética online no comportamento de compra do consumidor. Bônus 8, é uma palestra minha que foi transformada num e-book. Essa palestra aqui, olha, do Simpósio Internacional Sinjep, e que eu fui palestrante também. Você vai receber este e-book com o conteúdo resumido dessa palestra. Bônus 9, outro artigo que eu escrevi para o CEMEAD, na FEA USP. FEA é a administração da USP. Também um e-book com esse artigo para você entender o comportamento e a motivação de compra do consumidor online. Bônus 10, esse e-book vai fazer você entender a influência do parcelamento na percepção psicológica do preço. Então, é isso. Você recebe os meus bônus 7 dias depois que acabar a garantia de devolução. Você recebe por e-mail. Ainda assim, depois de você comprar o treinamento, se você quiser, você tem 7 dias de garantia. É só você enviar o e-mail e você recebe o dinheiro imediatamente. Espero realmente poder ajudar a mudar a sua vida, assim como a minha vida foi mudada, pelo Fórmula Negócio Online. Muito sucesso em sua jornada, forte abraço e até o próximo vídeo.